Foguete Fajuto Esta é a Flórida, conhecida pelos seus muitos pontos de importância histórica, tais como os famosos Cabo Canaveral e o Pântano Okidoki. Puxa, mas que fome! Eu sou o mestre Belloni. Eu vou lhe ensinar a fazer um belo prato de comida. Primeiro pega uma galinha bastante gorda. Depois põe bastante molho especial. É uma beleza, não é? Não aguento mais. Aqui, ouvintes, é Kid Moreira apresentando Fim da Linha. Nós temos conosco o famoso astro de Hollywood do palco, tela e televisão, Pica-Pau. Ele se apresentou para ser o primeiro Pica-Pau astronauta do mundo. Puxa, ele vai dar um belo cozido de Pica-Pau. Dentro de uma hora, ele estará em Cabo Canaveral. Puxa, ele vem para cá. Esta velha caixa d'água vai ser um belíssimo foguete. Muito bem, cá estou na Flórida. Cabo Canaveral. É por ali? Não, é por aqui. Que plaga gozada. General espacial J. Jacaré Cabo Canaveral. Voluntário espacial Pica-Pau apresentando seu serviço. Seu lançamento será 0315. Acompanhe-me, Cadete. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Companhia. Agora, vou te ensinar a nomenclatura das partes componentes do foguete. Do lado de cima, aqui de cone, é claro. O foguete do quinto estágio e depois o quarto. E o incinerador é para reincinerar o queimador traseiro. E este é o sistema de resfriamento de ar. Puxa vida, eu acho que esse foguete faz um bocado de barulho. E aqui é a parte principal onde o piloto frita. Isto é, fica. Puxa, não aguento esperar a partida. É para já, filho. Vai começar a contagem. Ok, general, nos vemos na lua. Eu vou jantar neste Pica-Pau. Oh, jóia, vai ficar saboroso. Será que esqueci de pagar meu gás este mês? Estou sem dinheiro. Ei, general, isso não sai. Oh, este foi um voo simulado. Primeiro, você tem que passar no rígido teste de aptidão espacial. Agora, esta é a câmara de resistência atmosférica. Entre aí, filho. Tudo pela ciência, general. Joia, agora aceleramos o formaciador. Isto é, o pressurizador. Oh, eu vou jantar neste Pica-Pau. Legal, vai ficar uma pelê. Mas o que está errado? Mas que droga, nada está mais funcionando aqui. Ei, general, eu consegui passar no teste. Vamos com calma, filho. Agora é a vez de dar uma volta no tanque centrifugador de sobrevivência atmosférica. Este é o sistema de redução espacial para descalcificar seus corpúsculos para que você não chegue descolado no espaço sideral. Obrigado, general. Agora eu vou jantar este Pica-Pau. Puxa, ele vai ficar uma delícia. General, esta demora está me cansando. Ouça, filho, os foguetes custam dois bilhões, três e meio milhões e vinte e cinco centavos. E eu não tenho um tostão nos bolsos. Ora, por que não falo antes? Tome uma moeda. Você vai voar agora mesmo. Nove, oito, quatro, cinco. Ei, general, você não vai ver a minha partida? Se esse Pica-Pau fosse um pouco mais gordinho, usando menos nabo dava um prato bem grandinho. Então, está jogando sujo, hein? Ele vai ver comigo. Isso vai ajudar a arrancada. Ei, o que está fazendo aí fora? O tremulador enviçou. O tremulador? Três, dois, um, zero! O que aconteceu? Onde é que estou? Não deixe de escrever, general. Não deixe de escrever, maar... Não deixe de escrever, sim. E aí, eu vou deixar. E aí, eu vou deixar.